Imagine, um casal que já foi cheio de amor e felicidade, agora corroído e devastado pela intromissão perturbadora de uma sogra. Este homem e sua esposa chegam a um ponto crítico, um ciclo interminável de desentendimentos e conflitos que fez com que o clima se tornasse insuportável. Agora, este homem está diante de um dilema doloroso, reconstruir o que foi perdido e encontrar um novo começo ou aceitar que a separação é a única saída. Fui chamado de infértil pela minha sogra e minha esposa apoiou, me pintando como uma pessoa ruim. Então, eu me divorciei dela, casei com a prima dela e me tornei pai de gêmeos. Nunca pensei que estaria compartilhando minha história de vida no Reddit, mas aqui estou, desesperado por conselhos de estranhos na internet. Tenho 35 anos e minha vida se transformou em uma novela que eu nunca desejei. Deixe-me começar do começo. Conheci minha esposa Evelyn durante o segundo ano da faculdade. Nós dois estudávamos administração e acabamos no mesmo projeto de grupo para nossa aula de marketing. Evelyn era um furacão de energia e ambição. Ela tinha sua vida toda planejada, se formar com honras, conseguir um emprego em uma grande empresa, subir na hierarquia corporativa e, eventualmente, abrir sua própria empresa. Eu era mais do tipo que vai se adaptando, mas sua determinação me inspirou. Começamos a namorar alguns meses depois e, pela primeira vez na minha vida, senti que tinha um propósito. Evelyn me impulsionava a ser melhor, a querer mais para mim mesmo. Nos formamos juntos, ambos conseguindo empregos de nível inicial em empresas concorrentes. Os primeiros anos foram difíceis, longas horas de trabalho, orçamentos apertados e quase nenhum tempo juntos, mas fizemos funcionar. Três anos depois, eu propus casamento. Eu estava economizando há meses para comprar o anel perfeito. Tinha planejado uma noite romântica, um jantar chique, uma caminhada no parque onde tivemos nosso primeiro beijo, e então fazer o pedido sob as estrelas. Mas a vida tinha outros planos. No dia em que eu ia fazer o pedido, Evelyn me ligou chorando. Escolheram outra pessoa para uma promoção pela qual ela vinha se esforçando há meses. Ela estava devastada, questionando suas escolhas de carreira e seu valor. Eu abandonei o plano elaborado, e em vez disso, apareci no apartamento dela com seu prato favorito e uma garrafa de vinho. Enquanto estávamos na pequena varanda dela, lamentando a injustiça da vida corporativa, percebi que nunca haveria um momento mais perfeito. Tirei o anel e pedi ela em casamento ali mesmo. Ambos em nossas roupas de trabalho, cercados por embalagens de comida. Evelyn disse sim, e por um momento, tudo estava perfeito. Então vieram os preparativos para o casamento, e com eles, meu primeiro encontro real com Karen, a mãe de Evelyn. Eu já tinha encontrado Karen algumas vezes antes, mas sempre em encontros em grupo, onde ela estava se comportando da melhor forma possível. Agora, enfrentando o planejamento do casamento de sua filha mais velha, a verdadeira Karen veio à tona. Nada nunca era bom o suficiente, o local era pequeno demais, a comida era exótica demais, a música era moderna demais. Ela criticava cada decisão que tomávamos, desde a cor das toalhas de mesa, até o estilo do meu smoking. Evelyn tentou mediar, mas estava claro que ela estava tendo dificuldades para enfrentar a mãe. A gota d'água foi quando Karen insistiu que convidássemos o ex-namorado de Evelyn, Tom. Aparentemente, os pais de Tom eram antigos amigos da família e seria rude não incluí-los. Eu coloquei meu pé firme e disse não, e para minha surpresa, Evelyn me apoiou. Foi a primeira vez que a vi realmente enfrentar a mãe, e eu fiquei orgulhoso dela. O casamento em si foi lindo. Apesar dos esforços de Karen para gerenciar cada detalhe, Evelyn estava radiante, e enquanto dizíamos nossos votos, eu realmente acreditava que poderíamos lidar com qualquer coisa que a vida nos reservasse. Os primeiros anos do nosso casamento foram bons. Ambos avançamos em nossas carreiras, compramos uma pequena casa nos subúrbios, e começamos a conversar sobre ter filhos. Evelyn queria esperar até que estivéssemos mais estáveis financeiramente, o que eu entendia. Estávamos indo bem, mas filhos são caros, e Evelyn tinha grandes planos para sua carreira. Por volta do nosso quinto aniversário de casamento, comecei a me sentir pronto para a paternidade. Meu irmão acabará de ter seu segundo filho, e vendo-o com seus filhos, despertou algo em mim. Eu trouxe o assunto com Evelyn, mas ela estava hesitante. Ela estava prestes a receber uma grande promoção e não queria arriscar isso com uma gravidez. Tentei ser paciente, mas à medida que outro ano se passava, não pude deixar de sentir que nossa vida estava em espera. Tivemos discussões intermináveis sobre o momento certo para ter um bebê, mas sempre havia uma nova razão para esperar. Um grande projeto no trabalho, uma viagem planejada, uma possível mudança de emprego. Finalmente, dois anos atrás, Evelyn concordou que era a hora. Estávamos ambos animados, imaginando cores de berçário, e debatendo nomes de bebês. Mas, à medida que os meses passavam sem um teste de gravidez positivo, nossa empolgação se transformou em preocupação. Após um ano tentando, decidimos consultar um especialista em fertilidade. O médico sugeriu que fizéssemos ambos os exames para descartar quaisquer problemas. Eu fui fazer meus exames imediatamente, ansioso por respostas. Meus resultados vieram normais, o que foi um alívio, mas também aumentou a pressão sobre Evelyn. Evelyn, no entanto, continuava adiando suas consultas. No início era compreensível. Ela tinha uma grande apresentação no trabalho, depois pegou uma gripe forte, mas à medida que as semanas se transformavam em meses, comecei a ficar frustrado. Sempre que eu tocava no assunto, Evelyn ficava na defensiva ou mudava de assunto. Foi quando Karen começou a se envolver. Ela ligava para Evelyn constantemente perguntando se havia alguma novidade. Quando Evelyn visitava seus pais, voltava para a casa chateada, dizendo que Karen estava pressionando A sobre netos. Eu tentei ser compreensivo, mas não pude deixar de sentir que Evelyn estava permitindo que sua mãe tivesse influência demais sobre nossas vidas. As coisas ficaram complicadas no último dia de ação de graças. Estávamos na casa de Karen, cercados pela família. Karen havia bebido o vinho a tarde toda e estava em uma forma rara. Começou a falar sobre como todas as suas amigas estavam se tornando avós e como estava começando a se sentir excluída. Então olhou diretamente para mim e disse, é uma pena que Evelyn tenha casado com alguém que não pode lhe dar filhos. Sempre soube que você não era homem o suficiente. O ambiente ficou silencioso. Eu me senti como se tivesse levado um tapa. Evelyn apenas ficou ali, olhando para o prato. Tentei explicar que ainda estávamos tentando, que essas coisas levam tempo, mas Karen não parava. Ela continuava a fazer comentários sobre minha masculinidade, dizendo que Evelyn deveria ter casado com Tom em vez de mim. Pelo menos ele vinha de uma boa genética. Eu não aguentei mais. Toda a frustração do ano passado veio à tona. Me levantei e disse a todos na mesa que eu não era o problema. Meus exames de fertilidade haviam voltado normais, era Evelyn quem nem sequer havia feito os exames ainda. O que aconteceu depois foi feio. Evelyn ficou furiosa comigo por trair sua confiança. Karen estava em uma missão de guerra, me chamando de todos os nomes possíveis. Saí de casa e passei a noite em um hotel tentando entender onde havíamos errado. Quando cheguei em casa no dia seguinte, Evelyn ainda estava zangada. Ela me acusou de a humilhar na frente da família. Tentei explicar que não suportava ser culpado e envergonhado por algo que não era minha culpa, mas ela não quis ouvir. Desde então, as coisas têm sido tensas. Evelyn ainda se recusa a fazer os testes, e agora está me ignorando. Karen tem ligado e mandado mensagem sem parar, exigindo que eu peça desculpas a Evelyn e a ela. Bloqueei o número dela, mas ela continua encontrando novas formas de me perturbar. Não sei o que fazer. Eu amo Evelyn, mas estou começando a me perguntar se queremos as mesmas coisas na vida. Sinto que estou constantemente andando sobre cascas de ovos, tentando não irritar ou incorrer na ira de Karen. Para complicar ainda mais, a prima de Evelyn, Emma, entrou em contato comigo ontem. Emma e eu sempre nos damos bem. Ela é alguns anos mais nova que nós e sempre foi a ovelha negra da família, optando por ser professora, em vez de seguir o mundo dos negócios como Evelyn fez. Emma disse que ouviu o que aconteceu no dia de ação de graças e queria saber se eu estava bem. Acabamos conversando por horas. Foi bom ter alguém ao meu lado, alguém que entendia como Karen podia ser insuportável. Agora estou em uma encruzilhada. Parte de mim quer lutar pelo meu casamento para tentar fazer Evelyn ver como o relacionamento dela com a mãe é tóxico. Mas outra parte está se perguntando se é hora de cortar minhas perdas. Tenho 35 anos e quero ser pai. Não quero acordar aos 45, amargo e sem filhos, ressentido com Evelyn por me roubar a chance de ter uma família. Nunca pensei que estaria nesta posição. Qualquer conselho seria apreciado. Eu sou um idiota por me defender? Eu deveria ter ficado quieto e deixado Karen continuar a me ofender? Como faço para mostrar a Evelyn que o comportamento de sua mãe está destruindo o nosso casamento? A atualização 1 Já se passou um mês desde meu post original, e para dizer que muitas coisas aconteceram seria um eufemismo. Quero agradecer a todos pelos conselhos e apoio. Seus comentários realmente me ajudaram a ganhar alguma perspectiva sobre minha situação. Após ler seus comentários, percebi que precisava ter uma conversa séria com Evelyn. Eu não podia continuar vivendo nesse limbo com tensões e ressentimentos não falados crescendo entre nós. Decidi tirar um dia de folga no trabalho e pedir a Evelyn para fazer o mesmo. Eu queria que tivéssemos tempo para realmente conversar sem distrações. Naquela manhã, preparei o café da manhã favorito de Evelyn, panquecas de mirtilo com xarope de bordo verdadeiro. Era algo que eu costumava fazer todo domingo quando nos casamos, mas de alguma maneira, paramos de fazer esses pequenos gestos. Enquanto sentávamos à mesa da nossa cozinha, com o cheiro familiar das panquecas no ar, senti uma pequena esperança de que talvez pudéssemos encontrar o caminho de volta um para o outro. Comecei pedindo desculpas pelo meu acesso de raiva no dia de ação de graças. Expliquei que, embora lamentasse a forma como lidei com a situação, não podia me desculpar pelos sentimentos que estavam por trás disso. Disse a Evelyn enquanto eu estava magoado com seu silêncio dela, como me senti sem apoio e culpado por algo que não era minha culpa. Para minha surpresa, Evelyn desabou. Entre lágrimas, ela confessou que havia feito os testes meses atrás e descobriu que tinha alguns problemas de fertilidade. Ela estava com medo de me contar porque achava que eu poderia deixá-la. Ela havia carregado esse segredo por meses, me fazendo pensar que ela apenas estava procrastinando nos exames. Eu estava chocado e magoado por ela ter me escondido isso, mas tentei ser compreensivo. Perguntei a ela porque achava que eu a deixaria por causa disso e sua resposta partiu meu coração. Ela disse que, quando era criança, sua mãe sempre enfatizava que o valor de uma mulher estava atrelado à sua capacidade de ter filhos. Karen havia enraizado na cabeça de Evelyn que, se ela não pudesse dar filhos ao marido, ele inevitavelmente a deixaria por alguém que pudesse. Foi como se uma lâmpada tivesse acendido na minha cabeça. Muitas desações de Evelyn no último ano de repente fizeram sentido. Sua relutância em fazer os testes, sua defensiva sempre que eu mencionava filhos, seu silêncio diante dos ataques da mãe contra mim. Tudo isso vinha desse medo profundo de não ser mulher o suficiente. Passamos horas conversando naquele dia, realmente nos abrindo um para o outro de uma maneira que não fazíamos há anos. Concordamos em começar a fazer terapia de casal para trabalhar na nossa comunicação e ajudar Evelyn a lidar com algumas das crenças prejudiciais que sua mãe havia incutido nela. Nós até começamos a pesquisar opções de adoção e fertilização in vitro, sentindo que finalmente estávamos na mesma sintonia sobre nosso futuro. Por algumas semanas, as coisas estavam melhorando. Nossas sessões de terapia estavam indo bem, e Evelyn parecia mais relaxada e feliz do que há meses. Estávamos nos reconectando, redescobrindo o amor que tinha se perdido sob todo o estresse e ressentimento. Mas então Karen voltou a se envolver. De alguma forma, ela descobriu sobre os problemas de fertilidade de Evelyn. Suspeito que a irmã de Evelyn possa ter deixado escapar. Ela sempre foi um pouco fofoqueira. Em vez de apoiar a filha durante esse período difícil, Karen começou um ataque. Ela passou a me ligar diariamente, deixando mensagens longas e confusas, me culpando por estressar Evelyn e causar seus problemas de fertilidade. Ela dizia coisas como, se você fosse um verdadeiro homem, já teria dado um bebê a ela. E eu sempre soube que você não era bom o suficiente para ela. Tentei bloquear o número dela, mas ela usava outro telefone para ligar. Então ela começou a aparecer na nossa casa sem avisar, exigindo falar com Evelyn sozinha. Na primeira vez que isso aconteceu, cheguei em casa do trabalho e encontrei Evelyn lágrimas no sofá, com Karen andando de um lado para o outro na nossa sala. Reclamando sobre como precisávamos nos esforçar mais, sobre como Evelyn não estava fazendo o suficiente para consertar a si mesma. Pedi a Evelyn que colocasse limites com a mãe, mas ela sempre tinha uma desculpa. É assim que a minha mãe é, ela dizia. Ou ela só está preocupada comigo. Era como se estivéssemos de volta ao ponto de partida, com Evelyn capaz de enfrentar a mãe, e eu me sentindo um estranho no meu próprio casamento. A situação chegou ao auge na semana passada. Cheguei em casa mais cedo, esperando surpreender Evelyn com ingressos para um show que ela queria ver. Em vez disso, encontrei Karen na nossa sala de estar, vasculhando nossos documentos pessoais. Ela disse que estava procurando nossos registros médicos, porque não acreditava que Evelyn realmente tinha problemas de fertilidade. Ela achava que estávamos mentindo para encobrir minhas inadequações. Perdi a calma. Disse a Karen para sair da nossa casa e ficar fora da nossa vida. Disse a ela que seu comportamento era tóxico e que estava destruindo o relacionamento dela com a filha. Evelyn, em vez de me apoiar, começou a chorar e disse que eu estava sendo muito severo com a mãe dela. Naquela noite, depois que Karen foi embora, Evelyn e eu tivemos uma grande briga. Disse a ela que não conseguia continuar vivendo assim, com a mãe dela constantemente se intrometendo em nossas vidas e Evelyn permitindo isso. Disse que sentia como se estivesse casado com as duas, não apenas com Evelyn. Evelyn me acusou de ser egoísta e de não entender como isso era difícil para ela. No calor do momento, disse algo que me arrependo. Disse a Evelyn que, se ela não conseguisse enfrentar a mãe, talvez ela não estivesse pronta para ser uma mãe ela mesma. Foi um golpe baixo, e eu soube disso assim que as palavras saíram da minha boca. Evelyn me deu um tapa e então se trancou no nosso quarto. Passei a noite no sofá, me sentindo perdido e confuso. Na manhã seguinte, Evelyn sumiu. Ela deixou um bilhete dizendo que ia ficar com os pais por um tempo para clarear a cabeça. Já se passaram cinco dias e não tive notícias dela. Karen, por outro lado, tem inundado meu telefone com mensagens de raiva. Ela está dizendo para quem quiser ouvir que eu expulsei Evelyn e a abandonei. Alguns parentes de Evelyn têm me ligado, exigindo saber por que estou tratando mal Evelyn. Sinto como se estivesse vivendo em uma realidade distorcida onde sou vilão por querer um relacionamento saudável com minha esposa. E estou no meu limite. Amo Evelyn, mas não sei se consigo continuar vivendo assim. O estresse está afetando meu trabalho. Tenho estado distraído e irritável, e meu chefe percebeu. Minha saúde também está sofrendo. Perdi peso. Não estou dormindo bem. E sinto como se estivesse constantemente à beira de um colapso. Emma tem sido um grande apoio durante tudo isso. Ela tem me checado, trazido refeições, e apenas ouvido quando preciso desabafar. Ela entende as dinâmicas familiares melhor do que ninguém, tendo crescido com elas. Ela me contou histórias sobre como Karen a tratou quando decidiu se tornar professora em vez de entrar no negócio da família. Isso me ajudou a entender melhor o comportamento de Evelyn, mas também me fez perceber o quão profundamente esses padrões tóxicos estão enraizados. Sou grato pela amizade de Emma, mas não posso deixar de me sentir culpado por quão próximos nos tornamos. Não há nada inadequado acontecendo, mas eu sei como isso pode parecer para os outros, especialmente dado como Karen tem me pintado como vilão em toda essa situação. Estou considerando pedir a Evelyn uma separação temporária. Acho que ambos precisamos de um espaço para descobrir o que realmente queremos, e se podemos fazer esse casamento funcionar. Mas tenho medo do que Karen possa fazer se eu sugerir isso. Não duvido que ela tente virar toda a família contra mim. Nunca pensei que estaria nessa situação. Sempre acreditei que o amor era suficiente, que se você se importasse com alguém, poderia superar qualquer coisa. Agora, eu não tenho tanta certeza. Sinto como se estivesse me afogando. E não sei como me salvar, quanto mais salvar meu casamento. Qualquer conselho sobre como proceder seria apreciado. Como posso me proteger sem queimar completamente as pontes? Existe alguma esperança para Evelyn e para mim? Ou estou apenas adiando o inevitável? E como eu lido com a campanha de difamação de Karen contra mim? Estou me sentindo bastante perdido agora e qualquer orientação seria bem-vinda. Atualização 2 Já se passaram 3 meses desde minha última atualização e minha vida virou de cabeça para baixo. Ainda estou tentando processar tudo o que aconteceu, mas farei o melhor para atualizar vocês. Depois que Evelyn foi embora, tentei dar espaço a ela. Achei que talvez um tempo separados nos ajudaria a clarear a cabeça e descobrir o que realmente queríamos. Mas, à medida que os dias se transformaram em semanas, percebi que algo havia mudado fundamentalmente em nosso relacionamento. Durante esse tempo, me dediquei ao trabalho e comecei a ver um terapeuta por conta própria. Isso estava me ajudando a ganhar perspectiva sobre meu casamento e meu papel em nossos problemas. Percebi que, embora a Karen fosse um grande problema, Evelyn e eu tínhamos nossos próprios problemas de comunicação que precediam a interferência dela. Cerca de um mês depois que Evelyn saiu, ela finalmente entrou em contato. Queria nos encontrar no café onde tivemos nosso primeiro encontro. Estava esperançoso de que pudéssemos resolver as coisas, mas essa esperança rapidamente se desfez. Quando cheguei ao café, Evelyn já estava lá, sentada na nossa antiga mesa favorita à janela. Ela parecia cansada e triste, mas havia uma determinação em seus olhos que eu nunca tinha visto antes. Pedimos nossas bebidas habituais, um latte para ela, café preto para mim, e por um momento, parecia como nos velhos tempos. Mas então Evelyn começou a falar, e eu percebi que não seria a reconciliação que eu esperava. Ela me disse que estava pensando muito e que não queria continuar com o nosso casamento. Ela disse que sentia que queríamos coisas diferentes na vida e que o estresse dos últimos meses mostrou a ela que não éramos compatíveis. Fiquei chocado. Perguntei sobre terapia de casal, sobre trabalhar na nossa comunicação, mas Evelyn já havia decidido. Ela disse que percebeu que não estava pronta para ter filhos e talvez nunca estivesse. Ela sabia o quanto ser pai era importante para mim e não queria me impedir disso. O que mais doeu foi quando ela admitiu que sua mãe havia sido uma grande influência em sua decisão. Aparentemente, Karen convenceu Evelyn de que eu era emocionalmente abusivo, e que ela merecia algo melhor. Evelyn realmente se desculpou por me deixar maltratá-la por tanto tempo. Era como se ela estivesse repetindo as palavras de Karen e eu não conseguia reconhecer a mulher com quem me casei. Evelyn me entregou os papéis do divórcio já assinados. Ela disse que seu advogado entraria em contato sobre a divisão dos nossos bens. Então ela se levantou e foi embora, me deixando lá com o café frio e as ruínas do meu casamento. As semanas seguintes foram um borrão. Me dediquei ao trabalho, tentando me distrair. Parei de atender as ligações dos membros da família de Evelyn, cansado de me defender das mentiras de Karen. Minha família foi solidária, mas moravam do outro lado do país e não puderam oferecer muita ajuda prática. Emma esteve lá para mim durante tudo isso. Ela vinha com comida, me forçava a fazer caminhadas, e apenas ficava comigo quando eu precisava de companhia. Ela entendia as dinâmicas familiares de uma forma que ninguém mais entendia, e era reconfortante falar com alguém que sabia exatamente o quão manipuladora Karen poderia ser. À medida que passei mais tempo com Emma, comecei a vê-la de uma forma diferente. Ela era gentil, solidária, e parecia me entender de uma maneira que Evelyn nunca havia feito. Comecei a esperar ansiosamente pelo nosso tempo juntos, me sentindo mais leve e feliz em sua presença. Uma noite, depois de algumas cervejas a mais, Emma confessou que tinha sentimentos por mim há anos. Ela disse que nunca agiu sobre isso por respeito a Evelyn, mas agora que estávamos nos divorciando, ela não conseguia mais manter isso. Eu estava em conflito. Parte de mim sentia que era cedo demais, e que eu deveria estar de luto pelo meu casamento. Mas outra parte reconheceu que Emma me fazia mais feliz do que eu havia sido em muito tempo. Concordamos em ir com calma, dar tempo para ver se isso era real ou apenas uma reação a tudo o que aconteceu. Começamos a namorar discretamente. Sei que não é convencional namorar a prima da sua futura ex-esposa, mas parecia certo. Emma entendia minha dor e minha história de uma forma que ninguém mais poderia. Ela me encorajou a continuar fazendo terapia, a trabalhar meus sentimentos sobre o divórcio, e meus medos sobre começar um novo relacionamento. Claro, quando Evelyn e Karen descobriram, os demônios partiram para me atacar. Karen começou a espalhar rumores sobre mim na família, dizendo que eu estava traindo Evelyn com Emma o tempo todo. Alguns membros da família que antes foram simpáticos a mim agora se tornaram frios, acreditando nas mentiras de Karen. Evelyn estava ferida e zangada, me acusando de seguir em frente muito rapidamente. A ironia de Evelyn estar chateada por eu seguir em frente, quando ela é quem saiu e pediu o divórcio não me escapou. Mas eu estava decidido a não deixar Karen e Evelyn controlarem minha vida e minha felicidade. Sei que esta atualização pode me fazer parecer o vilão, mas finalmente estou colocando a mim mesmo em primeiro lugar. Emma e eu estamos felizes e estamos tomando as coisas um dia de cada vez. O divórcio está avançando, e embora seja doloroso, estou me sentindo otimista em relação ao futuro pela primeira vez em muito tempo. Não é a vida que eu imaginei para mim, mas talvez seja a vida que eu preciso. Estou aprendendo a confiar em meus próprios sentimentos e necessidades, em vez de tentar constantemente agradar os outros. É um trabalho em andamento, mas estou progredindo. Atualização 3 Já se passou um ano desde minha última atualização e que ano foi esse? Eu nunca poderia ter previsto aonde a vida me levaria, mas estou mais feliz agora do que estive em muito tempo. O divórcio foi finalizado seis meses atrás. Não foi fácil, Karen tentou contestar, alegando que eu havia sido infiel durante o casamento. Felizmente, meu advogado conseguiu refutar essas alegações, e o juiz viu através das tentativas de manipulação de Karen. No final, chegamos a um acordo justo sobre a divisão dos bens e eu consegui ficar com a casa. Emma e eu ainda estamos juntos e nosso relacionamento só tem se fortalecido. Nos mudamos para o mesmo lugar há quatro meses e tem sido maravilhoso. Ela me entende de uma forma que Evelyn nunca entendeu, e nós comunicamos abertamente sobre tudo. Tivemos nossos desafios, é claro. Misturar nossas vidas nem sempre foi tranquilo, mas enfrentamos tudo como uma equipe. A maior novidade, no entanto, é que Emma está grávida de gênios. Descobrimos há alguns meses e estamos nas nuvens. É irônico, considerando todas as dificuldades de fertilidade com Evelyn, mas acho que a vida tem uma maneira de te surpreender. Não estávamos tentando ativamente, mas também não estávamos evitando. Quando Emma me mostrou o teste positivo, senti uma mistura de alegria, empolgação e medo, que nunca tinha experimentado antes. Estamos convertendo o quarto extra em um berçário, e Emma tem lido todos os livros de parentalidade que consegue encontrar. Estou nervoso em me tornar pai, especialmente de gêmeos, mas também estou animado. A confiança calma de Emma é reconfortante. Ela continua me lembrando que vamos resolver tudo juntos. Quando anunciamos a gravidez para nossas famílias, as reações foram mistas. Os pais de Emma ficaram encantados, mas, claro, Karen ficou furiosa. Ela começou a espalhar mais rumores, dizendo que Emma me roubou de Evelyn e me prendeu com uma gravidez. É ridículo, mas algumas pessoas parecem acreditar nela. A reação de Evelyn foi inesperada. Ela entrou em contato diretamente comigo pela primeira vez desde o divórcio. Ela nos parabenizou, mas também expressou o quanto estava ferida. Eu podia entender sua dor e uma parte de mim se sentia culpado, mas eu também sabia que não podia viver minha vida com base nos sentimentos de Evelyn. Tivemos uma conversa longa e honesta que nos deu algum encerramento. Ela admitiu que havia deixado sua mãe influenciá-la demais e que lamentava como as coisas terminaram entre nós. A notícia da gravidez pareceu ser um choque de realidade para Evelyn. Ela finalmente enfrentou Karen, dizendo a ela para parar de espalhar mentiras sobre mim e Emma. Era pouco demais, e tarde demais para o nosso relacionamento, mas eu apreciei mesmo assim. Evelyn e eu não somos amigos, mas agora somos civis, o que é mais do que eu esperava. Karen tentou causar problemas mais uma vez. Ela apareceu na nossa casa sem avisar, exigindo falar com Emma. Ela tentou convencer Emma de que eu abandonaria e aos bebês, assim como abandonei Evelyn. Emma, coitada, manteve sua posição e disse a Karen, sem rodeios, para ficar fora de nossas vidas. Estou orgulhoso de como Emma lidou com a situação. Ela é forte de uma maneira silenciosa, sempre segura de si mesma e do nosso relacionamento. É refrescante depois de anos de andar na corda bamba com Evelyn e Karen. Quanto a mim, ainda estou em terapia, lidando com meus problemas do casamento e me preparando para ser pai. Me reconectei com antigos amigos que haviam se afastado durante meu casamento e estou construindo um sistema de apoio independente da família de Emma. O trabalho tem ido bem. Recebi uma promoção há alguns meses, o que não poderia ter vindo em melhor hora com os bebês a caminho. Emma vai tirar um ano de licença do ensino depois que os gêmeos nascerem, e meu novo salário nos ajudará a gerenciar isso. Olhando para tudo o que aconteceu, foi uma jornada e tanto. Houve momentos em que pensei que minha vida estava desmoronando, mas agora, posso ver que estava apenas se encaixando. Emma e eu estamos empolgados para começar nossa família, e estou ansioso para este novo capítulo da minha vida. Sei que isso pode não ser o final feliz que algumas pessoas esperavam, mas é o meu final feliz. A vida nem sempre segue conforme o planejado, mas às vezes as reviravoltas inesperadas nos levam exatamente para onde precisamos estar. Sou grato pelas lições que aprendi, mesmo as dolorosas, e estou ansioso para o futuro com esperança e otimismo. Obrigado a todos pelos comentários e conselhos. Deus abençoe a todos vocês. Isto nos leva ao fim desta história. A Evelyn estava certa. Ela e o autor queriam coisas diferentes. Ele queria uma esposa. Ela queria ser a marionete da mãe dela. Não é de se admirar que o casamento tenha desmoronado. O apoio deveria vir de dentro do relacionamento e não ser influenciado por pessoas de fora. O que o autor disse sobre Evelyn não estar pronta para ser mãe é simplesmente a verdade. É interessante que ela ficou chateada quando o autor disse isso, mas a mãe dela disse coisas muito piores, e ela ainda a defendeu. De certa forma, eu me sinto mal por ela e pelo autor. Ambos foram vítimas do apoio de Karen. É triste que apenas um deles tenha conseguido se livrar dela. E também é triste que a Evelyn tenha demorado tanto para perceber seu erro. Mas enfim, é isso. E você, o que achou dessa história? Qual seria seu conselho para o autor? Me deixe saber nos comentários. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. E considere se tornar um membro do canal clicando aqui embaixo no Seja Membro. Aos membros do canal, o dog do Reddit, Clóvis Fontela, Miqueia Souza e Heró, muito obrigado pelo apoio. E obrigado a todos por assistirem até aqui. E obrigado a todos por assistir.